Sim, nesse momento eu tava vendendo uma startup que eu abri no Brasil, do zero, e aí eu tava fazendo o exit dessa startup, então a startup foi vendida pra um conglomerado gigante canadense, eu tava nesse processo de venda, então assim... A startup, você era sócia dessa startup? Exato, eu tinha share revenues, eu não tava no contrato social, mas eu tinha um documento de share revenues, então tava super bem, assim, tô fazendo a saída da startup, vou pra uma grande corporação canadense, eu estava ok. Só que naquele momento, como eu tinha começado uma startup do zero, eu já estava... O que é share revenues? Só pra quem... Olha pra aquela câmera ali, só pra quem não tem noção do que nós estamos falando. É participação nos lucros, é uma participação proporcional aos seus resultados, então você participa parte do risco... Você não tem ação, mas você participa do... Como eles chamam aqui? PLN, exato. E como eu comecei a startup do zero, eu tava naquela mentalidade super empreendedora, então eu pensei, nossa, eu vou vender essa startup, o que eu vou fazer depois? Eu não me imaginava mais sendo funcionária de uma grande corporação, apesar de ter ido trabalhar na Amazon depois, era um sonho que eu sempre tive de trabalhar numa cultura muito forte como a Amazon, mas eu já tava, assim, totalmente focada em empreender e abrir uma empresa. E aí eu conheci o Tadashi, um cara super talentoso, e aí a gente começou a namorar, e aí veio, eu falei assim, não faz sentido a gente esperar a pandemia passar. Não faz sentido a gente esperar o seu visto e colocar a sua carreira, o seu talento à mercê do consulado americano. A gente tem que fazer agora. Não tem que esperar, tem que fazer. E à mercê do Steve também, né? Exato. Exatamente. Vamos fazer. Que, um parênteses, a gente até tentou convencer ele a investir no Brasil, ele falou assim, nem a pau. Negativo. E aí a gente começou a pensar, por quê? O Tadashi já não queria investir no Brasil, não queria ficar aqui. E como que nós iríamos, no meio da pandemia, abrir um restaurante no meio da pandemia, sem chance, né? E aí a gente foi para a praia, ficou uma temporada lá, e a gente começou a fazer um brainstorm. Como nós levaríamos a excelência do Omotenashi, né? Do conceito de Omotenashi, até a casa das pessoas. O que é Omotenashi? Hospitalidade em japonês. Que é toda a questão do gesto. Omotenashi. Omotenashi. Exato. Todo gesto, todo cuidado, todo espírito de hospitalidade japonesa, até a casa das pessoas. Com o nível de excelência que o Tadashi preza no trabalho dele. E a gente começou a fazer vários brainstorms. E aí, calhou de a gente ir no aniversário, não sei de quem, na casa da minha sogra. E aí eu vi uma caixa preta, assim, linda, de laca. Que o Tadashi, nossa, mas essa caixa é muito brega. Aí eu falei assim, amor, essa caixa é linda, vamos usar essa caixa para fazer o motebaco. Era uma caixa preta, né, de laca. Aí ele falou assim, não, Patriciano, eu falei assim, Tadashi, confia em mim. As pessoas vão amar, porque ela realmente é uma caixa linda. Porque para o Tadashi, tudo que é do Japão, muito óbvio, ele já está acostumado. Para nós, ocidentais, é muito diferente, vira uma experiência diferente. Aí ele falou, caixa preta não. Ele falou, caixa preta não, não é bonito. Eu falei assim, não, confia em mim que vai dar certo. Aí ele falou, tá bom. O Tadashi é radical, né? Ele quando não quer, não quer. O que quer dizer o motebaco? O motenashi em uma caixa. Ah, entendi. A palavra... O motenashi em uma caixa fica o motebaco. Exato. Porque a palavra bako é caixa em japonês. Exato. Muitos japoneses entendem e acham genial o nome. E aí também é interessante contar. E aí ele falou assim, tá bom, vamos usar a caixa. E aí ele criou todo o conceito do furoshiki. Ele me explicou que no Japão os bentôs, eles são amarrados em um lenço. Aí a gente reproduziu exatamente a mesma experiência do Japão no Brasil na pandemia. Nós éramos a opção mais cara de takeaway, né? Porque a gente pensava... Era só takeaway. Era só takeaway. Não tinha delivery em nada. Não tinha delivery em nada. E aí a gente começou. Quando a gente começou, a gente imediatamente já começou a ter pedidos, assim, de um mês, dois, três, quatro meses, novamente, 100% da agenda do motebaco reservada na pandemia. Aonde vocês faziam isso? A gente fazia isso num flat. Ou seja, onde vocês moravam? É. Onde a gente morava. Era tudo na nossa casa. E a gente começou a fazer e começou a dar muito certo. Só que não era essa caixa que a gente queria. Gente, eu já tinha feito um sourcing fora dessa caixa de bambu 100% sustentável e biodegradável. Só que os custos de frete internacional na pandemia eram irreais. Tavam coisa de 20 mil dólares, 10 mil dólares eu não conseguia importar. Então a gente continuou usando essa caixa de laca por muito tempo. Com a abertura da pandemia, a gente percebeu que existia a possibilidade de a gente replicar o mesmo modelo do Hiden no Brasil. E aí a gente começou a testar. Então eu comecei a vender alguns jantares na minha casa. Inclusive vários clientes que começaram. Era uma mesa de cavalete que a gente montou. Pra receber três clientes e testar o menu. E eram jantares assim que a gente vendia um super ticket alto. Porque era super exclusivo na minha casa. E eu ligava pros clientes e eu contava toda a história do Tadashi nos Estados Unidos. Que ele tinha fechado o Hiden. Que ele tinha atendido o CEO da Apple. Então eu contava toda a narrativa. O CEO da Apple foi aonde? No Hiden? Em Las Vegas. Las Vegas. Ah, quando você foi fazer o Pocket lá, tá? Exato. O Pop-Up. Exato. Pocket não, né? Um Pop-Up, né? Era um baita Pocket. Porque era a suíte presidencial do Wynn. Na verdade, do Ancor. Na verdade, que é a torre luxuosa do Wynn. E a gente atendia só... É legal, né? Porque essas histórias você conta pro resto da vida e ancora a sua própria história, né? Atendia o cara da Apple. E aí, nesse momento... Quem que era? Era o Tim Cook ou já era o... Tá. E aí, nesse momento... Já não, ainda, né? E aí, nesse momento, eu percebi. Nossa, eu tô lidando com o mercado que é o mercado de luxo. Eu tô lidando com o nível de cliente... Quanto você cobrava o jantar na sua casa? Mais ou menos? Pode falar. 10 mil reais. Ah, você tá de sacanagem. Pra três pessoas. 10 mil reais pra três pessoas. Jura? Mas e a casa? Onde era? Era uma tremenda casa? Era uma... Não. Era um flat. Em uma mesa de cavalete. Inclusive, os clientes hoje que fizeram esse investimento em nós, muito obrigada. Eles têm rachir personalizado no nosso restaurante. A gente manda fazer no jabão. A gente construiu um relacionamento com eles. Tanto que o menu que eles comeram, ninguém mais no Brasil comeu. É um menu realmente super exclusivo. Que o Tadashi desenhou misturando a técnica japonesa, francesa. Tudo que ele aprendeu. Porque a gente criou um menu específico. Mas como vocês traziam esses caras pra jantar na sua casa? Qual era a frequência disso? Era todo dia? O que aconteceu? Quando a gente começou a ter os clientes do Montebaco na caixa, eu criei um CRM. Na unha. VBA, Excel, número de telefone. Excel mesmo? Exato, Excel mesmo. CRM no Excel. Todos eles até hoje. E aí eu comecei a perceber clientes que tinha recorrência e tinha paixão durante o relacionamento. Porque eu fazia o relacionamento na época. E eu falei assim, esse cara é food. Esse cara vai entender o que o Tadashi entrega. Porque tem a questão de você entender a complexidade do que o Tadashi faz. Entender por que ele não usa salmão e etc. E aí... Você não usa salmão? Exato. E aí eu entrava em contato. Nem se for um salmão selvagem do Alasca. Salmão selvagem do Alasca que vem pro Brasil é um dos piores peixes que eu já trabalhei na vida. E da Noruega também? Mas não chega da Noruega. Nossa. Nenhum salmão. E no Japão a gente não come salmão cru tradicional. Porque é um peixe que é muito doente. Carrega muita doença. É mesmo? Não come salmão cru no Japão? Que louco. A gente come grelhado, cozido. Hoje, por causa da demanda de estrangeiros, existe salmão de cativeiro que não tem doença e tudo mais. Mas o japonês em si não come salmão. Eles comem truta. Mas salmão... Então, assim, mantendo a tradição e porque, honestamente, o salmão que chega do Chile, quem é de restaurante japonês sabe, não é um peixe de... Não é um peixe. Ele é um peixe que não tem sabor de peixe. É uma cria de... Não tem nada de peixe. Ele é uma proteína gordurosa que é super palatável, é fácil de você comer e pegar gosto por aquilo. Talvez seja a maior fonte de faturamento para muita gente. Então, eu só tenho a minha escolha de não fazer. E isso, obviamente, você já divide a sua clientela, né? Então, mas tem um motivo pelo qual não é... Sim. Mas aí, no CRM, você conseguia detectar essas pessoas que entenderiam essa narrativa. E que entendiam o valor. O valor do menu. E aí, inclusive, uma dessas pessoas é a Melina, né? Uma das nossas clientes. Trabalhei com ela na Amazon, não no mesmo departamento. A Melina que depois foi para a Microsoft? Não. É uma cliente nossa super querida que hoje, tudo que eu faço no Montebaco, antes de fazer, eu pergunto, Melina, o que você acha? Porque ela foi uma dessas clientes, né? Que lá no começo acreditou nesse menu e acreditou nessa história. Então, esses clientes são clientes que investiram na gente. Eu não peguei esse high ticket que nós vendemos no início e comecei a, sabe, ostentar uma vida. Eu reinvesti no negócio, reinvesti no padrão de qualidade, reinvesti na equipe. Levamos a equipe para o Japão, fomos para o nosso próprio ponto. A equipe de quantas pessoas tinham no último tempo? Quanto vocês começaram? Duas pessoas só. Era vocês dois e duas pessoas? Era o Tadashi, o Lio e eu, no comercial e relacionamento. Aí depois veio a equipe de sala, veio uma equipe de relacionamento, veio um assistente na cozinha. Aos poucos a gente foi crescendo. Então, a gente nunca teve a opção de fazer algo muito aberto, porque a gente sempre teve dentro da gente a incógnita. Será que tem fit com o mercado? Quando a gente abriu na nossa casa, a gente estava testando. A gente estava entendendo, entende, entende. E aí a gente percebeu que os clientes saíram de lá chocados, encantados, assim, com aquela sensação. Nossa, fiz um investimento na minha vida. E a gente percebe que são pessoas que viajam o mundo para comer. São pessoas que já foram nos melhores restaurantes do Japão, da Europa, do Brasil. E quando eles vão nos restaurantes no Brasil, eles percebem a diferença de qualidade. E são clientes que eles não se importam em pagar por qualidade, porque eles entendem que é um investimento que eles fazem na experiência deles. E comer é uma experiência de prazer. Então eles querem ter um momento bacana com a família, eles querem se relacionar com o restaurante que eles visitam. E aí eu fui entendendo como que esse público se relaciona com o restaurante. E aí E aí